Eeeh WK Pá 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 Eeeh É o Mendes Eeeh Hoje nós só quantas notas Robôs anos que pilotam Pô um salve pros mano que desacreditaram Mas o gen vive de chacota Mano eu andei nas estradas escuras Sem medo pra jegue fazer meu rap Mano foda-se o sistema só quero fazer meus trampos E jogar beat no trap E jogar a prata no dourado Se cê me trombar cê vai pegar balaço Mano você fala que sou fraco Então faz o que eu faço Mano você fala que sou fraco Então faz o que eu faço Mano você fala que sou fraco Então faz o que eu faço Essas bandidas rebolando pra mim Eu chamo elas de maldita Abastece a mente das meninas Enche o copo dela de tequila Enche até derramar Enche até derramar Se começou balançando Arraba o balanço da noite virar Essa nifeta é muito louca É marrenta chapa um doce E quer senta pros meus cria Na noite carente me passa mensagem Me liga, me liga, me liga Cara de inocente com uma peça na cintura Mas essa puta safada só quer putaria Respondo pra ela não posso E aí tô no corre com vara latife Essa gata só caceta na madruga Pelo watch me xinga de filha da puta Mais encabulado que o pai dela mora Dessa deve tá de planta na viatura E ela só pede tapa na bunda E ela só pede tapa na bunda Fora que no fim rola uma treta Pra ver qual dela me chupa E ela só pede tapa na bunda E ela só pede tapa na bunda Fora que no fim rola uma treta Pra ver qual dela me chupa Essa bandida rebolando pra mim Eu chamo ela de maldita Abastece a mente das menina Enche o copo dela de tequila Enche até derramar Enche até derramar Se começou balançando A raba balança até a noite virar Deixa ela até derramar Essa mulher vai sentar Se começou balançando A raba balança até a noite virar Essa nifeta é muito louca É marrenta, shampoo doce e querceta pros meus cria Na noite carente me passa Me sai, me liga, me liga, me liga Cara de inocente com a peça na cintura Mas essa puta safada só quer putaria Respondo pra ela não posso E aí tô no corre com vara latife Essa gata só quer citar na madruga Pelo watch me xinga de filha da puta É uma encabulada que a parela mora dessa Deve tá de pontão na via toa